Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para mais um Brasil vs China, desta vez com o Motorola Z2 Force contra o One Plus 5T. Então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Moto Z2, do lado direito o One Plus 5T, ambos rodando o Android 7.1.1. Antes de explicar o quesito tela, eu tenho que explicar para você o Shutter Shield. O que seria o Shutter Shield? Ele é o Moto Shield, que é o nome comercial dele. E como ele se baseia, é o método de montagem da tela, 5 camadas. Alumínio, uma chapa de alumínio embaixo. Em cima o display Super AMOLED. Em cima do display, uma camada de touch duplo. Em cima do touch, a lente exterior. E por último, uma camada de proteção, que seria mais ou menos equivalente ao Gorilla Glass. E por que ele é mais resistente que os outros métodos? Porque ele dissipa a pancada no celular inteiro. Ele pega na primeira camada o impacto e dissipa por todo o celular, não concentrando na tela, o que diminui muito a chance da tela quebrar. Mas, caso a tela venha a quebrar por um impacto muito grande, ele possui um touch duplo. Então, o seu touch não para de funcionar em nenhum canto da tela. Mas, continuando, o Moto Z2 possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 2560x1044. Tecnologia Super AMOLED, proteção Shadow Shield e o PPI 534. Já o OnePlus 5T, 6 polegadas, de resolução 2160x1080. Tecnologia AMOLED, proteção Gorilla Glass 5 e o PPI 401. Ambos possuem o Snapdragon 835 de 8 núcleos, mas o Moto Z2 Force possui uma pequena redução no clock. 4 de 2.35 GHz e 4 de 1.9 GHz e a GPU possui 670 MHz e a Adreno 540. Já o OnePlus 5T usa todo o potencial de processador. 4 núcleos em 2.45, 4 em 1.9 GHz e a GPU em 710 MHz e a Adreno 540 também. As câmeras do Moto Z2 são fabricadas. A traseira pela Sony, frontal pela Omnivision. A traseira possui 12 megapixels com uma auxiliar de 12 e a frontal 5. Vale lembrar que esse aparelho possui flash tanto na câmera traseira quanto na frontal e a traseira grava em 4K a 30fps. Já o OnePlus 5T possui todas fabricadas pela Sony, tanto traseira quanto frontal. A traseira possui 16 com uma auxiliar de 20 e a frontal possui 16. Vale lembrar que ele só possui flash na traseira e ela grava em 4K a 30fps. O Moto Z2 Force possui 6GB de RAM do tipo DDR4 e uma frequência de 1866 MHz. Possui 64GB de memória interna e expansão até 2TB. Já o OnePlus 5T possui 6GB na versão que eu estou usando para o comparativo do tipo DDR4 e uma frequência de 1866 MHz. Memória interna, 64GB e não possui opção de expansão SD. O Moto Z2 Force possui aquele esquema da baia híbrida ou dois chips de operadora ou um chip de operadora e um cartão microSD para expandir a memória. Bluetooth 5.0 possui NFC, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5GHz, GPS a GPS e GLONS, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o OnePlus 5T possui apenas a baia para dois chips, Bluetooth 5.0 e NFC também, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5GHz, GPS a GPS e GLONS, B2 e Galileu, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, giroscópio, bússola e o biométrico. A bateria do Z2 Force tem uma capacidade de 2730 mAh fabricada pela própria Motorola com uma entrada de energia que vai até 12V 1.2A, possui o grid charger e a bateria não é removível. Já o OnePlus 5T possui uma capacidade de 3300 mAh fabricada pela OnePlus com uma entrada de energia de 5V 4A, possui o grid charger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, corpo em alumínio, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto para o OnePlus 5T e preto ouro e cinza para o Z2 Force. Lembrando que o OnePlus 5T pesa 162g e o motorado Z2 Force 143g. Chegamos então ao valor e a nota de custo-benefício. Vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do TUTU dividido pelo valor do celular. Bem, o Moto Z2 Force está sendo encontrado por R$ 2.421 e a nota de custo-benefício ficou em 74,34. Já o OnePlus 5T está sendo encontrado por R$ 1.800 na sua versão de 6GB, 64GB de armazenamento. E a nota de custo-benefício ficou em 98,0. Vale lembrar que o link para os dois aparelhos vai estar tanto na descrição quanto nos comentários. Junto é claro, dos cupons de desconto e links especiais para você que é aqui do canal. Chegamos então à última parte que define quem ganhou e quem perdeu. Já adianto que não foi nada fácil fazer essa parte aqui. Bem, mas vamos lá. No quesito tela não tem nem o que falar. PPI maior e uma proteção melhor. A vitória foi do Z2 Force. Processador, vocês viram que o processador do Z2 Force é meio capado. É para não esquentar tanto por causa da chapa de alumínio. E também porque ele tem uma bateria de 2700, então eles quiserem dar aquela capadinha para economizar bateria. Então a vitória ficou para o OnePlus 5T. Já a câmera, a vitória ficou para o OnePlus 5T também por causa da frontal. A frontal do OnePlus é melhor do que a frontal do Motorola. Memória RAM e memória interna, eu dei um empate porque os dois possam de 6GB e 64GB de armazenamento. Conectividade, o OnePlus 5T ganhou por ter mais opções de GPS comparados ao Moto Z2. Bateria, o OnePlus ganhou também por ter 600 mAh a mais do que o Z2 Force. Custo benefício, como vocês acabaram de ver, quem sai ganhando é o OnePlus 5T por uma margem relativamente pequena se você for comprar o preço dos dois. Mas quem ganhou foi o OnePlus 5T no quesito custo benefício. Resultado final então ficou 1 ponto positivo para o Z2, 5 pontos positivos para o OnePlus 5T. Mas isso quem decide é você, qual dos dois você compraria, o Z2 ou o OnePlus 5T? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dos dois vai estar na descrição e também nos comentários junto com cupons especiais para vocês aqui do canal. Bem, mas foi isso, espero que vocês tenham gostado do Moto Z2 Force vs o OnePlus 5T. Se curtiu, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.